Morre em Brasília o embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima. Diplomata estava internado desde sábado, 10, por causa de infecção urinária. Ele completou 88 anos na sexta-feira, 9. Faleceu no início da noite desta segunda-feira, 12, em Brasília, o exemplo embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima. Ele estava internado em um hospital particular da capital federal desde o último sábado, 10. Na sexta-feira, 9, o diplomata completou 88 anos. O corpo será velado nesta terça, 13, no Palácio do Itamaraty, em uma cerimônia restrita por causa da pandemia da Covid-19. Depois, segundo a assessoria, será levado para Belo Horizonte, Minas Gerais, para ser sepultado no jazigo da família. Paulo Tarso Flecha de Lima tinha problemas renais. Na semana passada, ele contraiu uma infecção urinária severa, que acabou resultando em uma septicemia, infecção generalizada, conforme a assessoria. O diplomata ingressou no Itamaraty em 1955. O Ministério das Relações Exteriores, MRE, emitiu uma nota de pesar e disse que Paulo Tarso defendeu os interesses do Brasil com determinação, patriotismo e profissionalismo e dedicou grande parte de sua vida ao projeto de modernização da diplomacia econômica e comercial do Brasil. O exemplo embaixador foi um dos mais importantes diplomatas brasileiros. Em 1973, foi nomeado chefe do Departamento de Promoção Comercial e ocupou o cargo por mais de uma década, enquanto liderou uma profunda transformação das atividades de promoção comercial do Brasil no exterior, diz o Itamaraty. Em 1984, foi nomeado subsecretário-geral de Assuntos Econômicos e Comerciais. Ele esteve à frente de iniciativas para ampliar o comércio exterior do Brasil e buscou parceiros na África e nos países árabes. Em 1985, alcançou o mais alto posto de carreira da diplomacia, tornando-se secretário-geral das Relações Exteriores, tendo desempenhado o papel fundamental na inserção internacional do Brasil na fase final da Guerra Fria, aponta o MRE. Paulo Tarso Flecha de Lima, foi embaixador do Brasil em Londres, 1990-1993, Quasington, 1993-1999 e Roma, 1999-2001. Abre aspas. Diz o Itamaraty. Ele foi casado, por 54 anos, com Lúcia Flecha de Lima. A embaixatriz morreu em 2017, também em Brasília. Lúcia e o exemplo embaixador tiveram cinco filhos, um deles morreu em 2000, e fizeram amizades com figuras ilustres do cenário político mundial, como o casal Bill Clinton e Hillary Clinton, e a princesa Diana, de quem Lúcia ficou íntima na década de 1990. Em 2001, Paulo Tarso se aposentou, após 46 anos de diplomacia. O casal passou a morar em uma casa, no Lago Sul. Leia outras notícias da região no G1 Distrito Federal. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.